Gente linda rua, você tem muito valor Pepe moreno, por favor, quanto com mais uma sua E chão no preto de São Paulo Me perdi o meu irmão, eu só tenho nove anos Quem conta minha mãe, fez de tudo o que eu tinha Sobada, dois latinhas, ferro, velho e pastelão Quando ando pela rua, os alunos jogam Batei minha carrozinha, todo mundo chora em cama Ninguém quer ser meu amigo, sinto correndo o que eu Sinto que ninguém me ama Minha vida é esse tempo, sonhos contos de ninguém Pra que enxergar no meu peito, pra que os caras aí também Eu jogo, choro, fumaça, todo mundo quanto da paz Tento falar do bem Tenho bem, meu irmão de Deus Tô dando o que eu quero traer Pra mudar o meu destino Me dá louco ao Pinabéu Pra me encontrar a dormir E me encontrar a ti Em nome do filho dela Venha logo, meu pai Me faz pra esse favor Se você me ajudar Se você me ajudar Eu vou meto isso lá E um dia ser doutor Se você me ajudar Se você me ajudar Se você me ajudar E um dia ser doutor Se você me ajudar E um dia ser doutor Obrigado.